Música Fala galera, pessoal que está curtindo o canal Dicas e Pescas, tá? Vou dar um grande abraço a todos aí que tem acompanhado o canal e se inscrevido aí. Um grande abraço mesmo, tá? Vou dar mais uma dica para vocês aí. O pessoal aí pergunta muito aí. Eu fiz vários vídeos aí sobre regulagem de freio centrífugo, regulagem de freio mecânico e tal. E não falei sobre a regulagem do freio daqui dessa estrelinha, né? O pessoal fala o freio de liberação. Eu vou dar umas dicas para vocês aí. Fácil, simples. Como é que você faz para regular tanto da carretilha como o município também vale a mesma coisa, tá gente? Bom, aqui eu tenho uma carretilha. Tem esse sistema de freio. Estrela, né? Lera de freio, né? Como a gente chama. Você voltando toda a estrela para trás, aqui, ela fica totalmente livre. Ela corre soltando o carretilha, ok? E aí, o que acontece? Quando você posiciona ela totalmente para frente, o disco está fechado. Então, a linha não libera. Libera muito pouco. Ou não libera nada. Depende do drag do freio e da carretilha. O que acontece, então? Para você regular, para não ter quebra de linha ou ficar muito frouxo e o peixe fugir, você tem que fazer o quê? Aqui, você já está com a sua isca na ponta ou com a ajuda de um amigo, também pode ser, caso seja, mas aqui é mais para o caso que você esteja sozinho no barco. Você vai prender aqui a sua isca, aqui, a sua isca aqui, vai prender na borda do barco, tá? Ou se você estiver no mangue, de pé no chão, na areia, você prende ela no lugar de árvore, alguma coisa, e deixe que não escape, tá gente? Eu aqui vou prender aqui a um lugar, e vou mostrar para vocês como é que eu vou regular, ok? Consegui prender ali, no cantinho ali. Ó, notem que aqui eu estou fazendo força, e a isca não se mexe. Por quê? Ela está totalmente fechada. Então, eu vou liberar um pouquinho, e vou achar o ponto. Vou liberar aqui, ó. Estou abrindo o dread. Ele já liberou, tá? Então, a ideia é o quê? Você abaixa a ponta da vara, até a isca, né? Aqui, ó, no ângulo normal, aqui, você prendeu lá, e você puxa. Ó, está muito. Subiu demais. Então, eu vou fechar mais um pouco, tá? Volta à posição inicial, e novamente você puxa. Ó, aqui para mim já está bom. Tá? Porque ele já chegou num ângulo que eu consegui dar uma ferrada. Tanto que não estore a linha, ok? E que o peixe deu uma corrida, para poder ajudar na fisgada. Aqui, ó, já está no ponto legal. Eu puxo, e ela já para. Esse é o tanto ideal que eu quero. Puxo, e ela vai parar. E aí está regulado. Sendo que no final da pescaria, você libera a linha, tá? Para não ficar, depende de quanto tempo vai ficar sem pescar, né? Para o disco não ficar preso, tá? Então, não ocorremos esse problema. Para não ficar dando aquele sopinho na hora de você fechar correndo. Então, essa é a dica de hoje, gente. Espero que tenha ajudado algum pescador aí. Tá? Vou pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dá um joinha aí, para ajudar o canal aí, tá? A divulgar para outros pescadores aí. Curta a nossa parte no Facebook. Baixe o nosso aplicativo, está aparecendo para vocês aí. Siga-nos no Instagram. E dá uma olhada no nosso blog aí, tá? Viva o Vibas.blogspot.com.br Ok, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Viva o Vibas.blogspot.com.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma